Rafael informa o Serviço do Ministério Público do Nian durante fulano da Presidente da República e inclui o Procurador Zerala da República Mosch, convida-se a festado onde participa em celebração do aniversário do Ministério Público do Nian na BC Ralao e a fulano de outubro. Procurador Zerala da República José Semena explica que o Ministério Público finaliza o caso de abuso sexual, onde envolve-se o padre da Rua inicial RD, Balabaric Fetor, Roedade e Minoridade e a Região Administrativa Especial e Cusciambeno e atingir o reino do ação recensia. Tuir José Semena explica a caso do referente Ministério Público do Nian na BCR, finaliza o nome do crime e do crime do Nian na BCR. O gabinete do central combate à corrupção do criminalidade organizada finaliza-te a uma acusação contra a ex-padrida ou inicial RD. Finaliza-te a uma acusação. A acusação a mim, Tempo Barak, Searucaba, Procuradoria Distrital de Ocuxi, NB e a competência territorial para julga. O crime de saída da Macamia Cusa, abuso sexual contra minóloga ou niagravação. Artigos 177 e 182. O total crime, 14 crimes. Provavelmente, Beléliu e o time de Nen. Segundo, se em relação ao caso de Nen, a memos interpõe a ação civil Bahia Procuradoria Distrital de Ocuxi. Ação civil declarativo. Prato declara, primeiro, extensão, katakatia, batidau fornato, TH, toponis, takatia dané. Primeiro, e segundo, para labarikiranebe internado, eleia, ofernato dané, passa-se a responsabilidade do Estado e a contexto dané, Ministério Solidaried Social. O que o senhor não tem sido a acusação de Nen Bé-Mihalo, o processo de Nen Bé-Mihalo, nem lá contra o padre Nen Samululik, lá contra, muito menos, contra a Igreja na sua instituição, e nem contra o que o senhor não tem sido o serviço de TINAMBALU para a Igreja Nessã Padre. Lolita Cabral, Tito Liviu, Giamen.